E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um molho de pimenta. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes do molho de pimenta estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, deixa o like e se inscreve pra fortalecer. E esse molho de pimenta, ele pode ser usado pra você comer na sua casa ou também pra fazer aquela renda extra. Se você não sabe como calcular o preço dos seus produtos pra vender, vou deixar linkado aqui um vídeo da planilha que eu fiz pra você baixar gratuitamente. E pra você que tem um airfryer em casa e tá querendo umas receitas diferentes, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição do vídeo que tem mais de 100 receitas de airfryer. E o primeiro passo dessa receita é no liquidificador. A gente vai colocar as pimentas, eu tô colocando com semente e as minhas estão congeladas, não tem problema. Aí a gente vai colocar uma cebola descascada, mais ou menos uns 6, 7 dentes de alho e 150 ml de vinagre de maçã. Também a gente coloca uma colherzinha de café de sal. E aqui eu vou usar as ervas provençais, que são alecrim, tomilho, o manjericão e o orégano. Aí a gente bate, bate tudo. E vamos completar com 150 ml de óleo neutro, que eu tô usando o óleo de soja mesmo. E bate mais um pouquinho. E agora a gente vai levar pra panela. Vai levar pra panela pra ferver um pouco, pra perder aquela acidez muito forte. Mexe um pouco pra não grudar no fundo da panela. E assim que começar a ferver, você já pode desligar o fogo. Pega um pote de vidro, esterilizado, claro. Com a ajuda de um funil, você coloca lá dentro. E assim fica o nosso molho. Tá vendo que ele fica com um pouco de óleo em cima? É muito simples. A hora que você for comer o molho de pimenta, é só você agitar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se for fazer pra vender, não esquece de usar a planilha. E fora isso, vem comigo. Obrigado, todo mundo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De comentar o que você achou dessa receita de molho de pimenta. Também, deixa a sua inscrição, porque a gente já tá quase batendo os mil inscritos. E fora isso, vem comigo.